Deve ser aquele tipo, sabe, que a gente conhece ali, que quando senta na mesa de bar com os amigos, é o que sempre esquece a carteira. Foi o que ele falou ali no posto, viu? Ele se aproveitou da confiança que ele tinha ali com as pessoas, com os frentistas. Ele teria abastecido o carro sozinho, falou, nossa, eu esqueci a carteira, eu vou buscar o cartão na casa de uma amiga. E ó, deu no pé, saiu correndo, né? Ele tentou aplicar esse golpe baixo aí, só que o pessoal do posto, de olho, né, na placa do carro, nele, eles tentaram seguir e foi no momento em que encontraram a polícia no caminho e o tenente Gustavo vai acabar de contar essa história pra gente. Boa noite, tenente. Foi mais ou menos isso, ele quis dar uma de esperto, esqueceu o cartão, abasteceu, encheu o tanque e deu no pé. Isso, boa noite, Mônica, boa noite, Silvia, boa noite a todos. Esse indivíduo, um rapaz de 29 anos, já contornou a zeleira eletrônica, então ele já é um apenado. Ele tentou dar esse golpe, na verdade ele conseguiu abastecer o tanque, encheu o tanque do veículo. Entretanto, um cliente desse banco percebeu toda a movimentação e viu que ele saiu em alta velocidade, chamou um frentista pra poder acompanhar esse carro. Esse acompanhamento aconteceu do setor central até na cidade de Jardim, onde encontrou uma viatura do tático do sétimo batalhão, rapidamente passou as informações para os policiais, que conseguiram fazer um acompanhamento. É importante salientar que esse acompanhamento foi na rodovia, na BR-060, onde os policiais tiveram que chegar a mais de 220 km por hora para poder alcançar esse veículo. E só foi alcançar lá perto de Abadia de Goiás. Ele tentou dar uma versão totalmente diferente quando foi abordado, né? Sim, na abordagem, inicialmente ele falou que era advogado, aí continuou a conversa, já era estagiário do escritório de advocacia. Por fim, ele é motorista de um advogado, ele pegou esse veículo para fazer serviço de Rio Verde aqui em Goiânia e acabou aplicando esse golpe aqui num posto de combustível. Só que, felizmente, a Polícia Militar conseguiu fazer a prisão. Ele foi autuado por estelionato, foi autuado por direção perigosa e por dirigir sem habilitação. É importante parabenizar o cidadão que contribuiu com o posto de combustível, que chamou o frentista, que acompanhou o veículo. E esse acompanhamento, ele deve ser feito, mas deve ser feito à distância, porque numa situação o criminoso ou a pessoa que aplicou o golpe pode estar armado, pode causar algum problema. Mas acompanhe, ligue 190, procure uma viatura mais próxima e informe os policiais que isso é importante. Nós não podemos nos curvar aos criminosos. Nós temos que todos unidos combater o crime e a Polícia Militar conta com a sociedade. O tenente Gustavo, e para o azar aí do golbista, do ladrão, do malandro, Silvia, tudo filmado, né? Como a gente mostra aí, provas maiores que essa não precisa, então, de que ele estava cometendo crime sim.